Guia de Atenção Primária à Saúde. Episódio 2. Sintomas Clínicos da Covid-19 e Alguns Cuidados. Você sabia que qualquer pessoa que apresentar sintomas gripais pode estar com Covid-19? Os sinais mais comuns são febre, dor de garganta, tosse, coriza, dores no corpo, perda de cheiro e ou paladar, cansaço, falta de ar e diarreia. Lembrando que uma pessoa pode apresentar apenas alguns destes sinais e estar com Covid-19. A doença pode se manifestar como uma gripe comum, mas se você se sentir muito cansado e com muita falta de ar, isso significa que o quadro pode ser mais grave. A febre constante pode ser um sinal de alerta. Nesse caso, alguns cuidados são necessários. Além de seguir as recomendações básicas, como tomar bastante líquido, alguns medicamentos, como analgésicos, antitérmicos, remédios para tosse e descongestionantes nasais, podem aliviar o desconforto. Se o mal-estar ou outros sintomas persistirem após três dias, é importante usar o oxímetro sob a orientação de um profissional de saúde, que poderá recomendar uma consulta e exames em uma unidade de saúde. Esse aparelhinho portátil e indolor tem sido muito utilizado por estes profissionais durante a pandemia, para avaliar a concentração de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos de forma prática, rápida e segura. Dependendo do valor que o oxímetro registrar, você poderá necessitar de um atendimento médico. Gostou do vídeo? Então compartilhe estas informações. Legenda Adriana Zanotto